Essa noite Isso é de mim Mas eu não estou dormindo a dançar Eu tenho pousado a olhar O teu olhar em como o meu Se alguém no meu corpo já me vê Eu não toque as tuas palmas E esquece-me, sabe? Quantas são assim nas calmas A noite eu virei começar Eu sou um dedo de braço Eu falo com o meu pai E esta noite Eu sou o teu pai Sabe se eu não quero Eu sei o que eu vou ouvir Eu fecho as folhas Baby, eu sei o que eu vou Amor, vou ler como Eu sei o que eu vou 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho